para cumprir, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Aleluia Bom, obrigado Senhor Jesus Aproveitando que os irmãos estão de pé vamos efetuar a leitura do texto sagrado os irmãos que podem, abram a escritura sagrada no livro de Josué leu de Josué no capítulo 5 de Josué e no versículo 11 posso ouvir o glória a Deus aqui? Aleluia a presença de Deus está neste lugar e o segredo posso falar ou não? Glória a Deus tinha irmãzinhas do circo de oração há muitos anos atrás que elas saíram de casa dando glória elas iam pelo caminho da igreja andavam 5, 10 quilômetros para ir para a igreja algumas até mais e elas iam glorificando de casa até na igreja glória, 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 glória orando em língua e dando glória, glória, glória quando chegava na igreja a igreja pegava fogo e semeava aí hoje o conforto de vir para a igreja tem carro pega um Uber a pessoa vem para a igreja não consegue nem abrir a boca o corpo está confortável está descansado para a glória de Deus se manifestar você precisa se quebrantar na presença de Deus a Bíblia diz que uma mulher derramou um vaso de alabastro alabastro não era um material alabastro era o local do Egito chamado alabastro da onde esse vaso era feito era tipo um mármore um tipo de mármore um tipo de pedra preciosa naquela época e que ali armazenava um certo perfume mas para poder alcançar a graça de Cristo Jesus era necessário haver um derramamento era necessário haver um quebrantamento você quer que a unção de Deus venha sobre o teu ministério venha procurando não cesse de dar glória não cesse de exaltar a Jesus Cristo aleluia e Jesus vai dizer para essa mulher desde que eu entrei para casa Simão desde que eu entrei nessa casa essa mulher não cessa de derramar lágrimas em meus pés ela não cessa de dar glória enquanto você vem para puxar saco Simão essa mulher entrou e não cessa até agora de me adorar e se você fica aí e começar a adorar Jesus essa unção vai ser derramada sobre a tua vida aleluia no capítulo 5 versículo 11 diz assim e comeram do trigo da terra e no ano do ano anterior e no dia seguinte a páscoa pães asmos e espigas tostadas comeram nesse mesmo dia e depois que comeram do trigo da terra do ano anterior no dia seguinte cessou o maná e os filhos de Israel não tiveram mais porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã podem se assentar em nome de Jesus Cristo aleluia dá uma glória a Deus dá um prato de vitória para quebrar e despedaçar o mundo espiritual aleluia e quando nós orávamos aqui a draconisa orava a draconisa milva orava eu via aqui o céu sendo rasgado aqui aleluia e aqui Josué a ordem na qual agora está como líder Josué agora como líder de Israel porque a unção ela é passada adiante a unção ela é transferida porque se nós pegássemos quem sabe há 20 anos atrás nós íamos ver alguns homens muito usados por Deus como que Deus o tenha homem de Deus homem de oração falecido Davi Miranda servo do Senhor homem de respeito homem que trouxe uma grande unção homem de milagres para esse Brasil que Deus abençoe grandemente o ministério da Deus e Amor o ministério pentecostal da Deus e Amor que Deus abençoe a direção pastores e presidentes que Deus continue abençoando homens que lá atrás ministraram poder curam são mas que antes de falecer passaram transferiram a unção para alguém provando que a unção ela fica sobre esse alguém enquanto há necessidade enquanto a necessidade de a unção está sobre a pessoa ela repousa sobre a pessoa a prova disso também é quando Elias estava para ser arrebatado ao céu e ele vai chamar e vai dizer para ele eu sabe que estou perto estou a ponto de ser tomado de você pede-me o que tu queres e aí tem pessoa que nessa hora quem sabe ia pedir a benção na vida sentimental tem pessoa que vem para a igreja com culto de unção e ela ainda quer pedir benção na vida sentimental tem pessoa que está com o ministério dela que há muito tempo já era para ser destravado mas ela ainda está pedindo benção na vida sentimental pessoa que já era para estar voando na presença de Deus curando libertando ministrando unção na vida de pessoas mas ainda está perdendo o tempo com picurinha com vida financeira quando Deus queria destravar o teu ministério só que o profeta Eliseu vai responder a altura o profeta Eliseu vai responder a altura de Elias e ainda vai surpreender o profeta Eliseu para ele peço de que poção dobrada do espírito que repou sobre ti levanta tua mão para receber essa para casa porque não tem homem bom não tem empregador bom não tem ministro de louvor bom não tem cantor bom Eliseu já vai dar um tapa já na cara com todo respeito ao profeta Elias dizendo para ele não tem profeta bom o que eu quero não é você não é você que vai me proporcionar Elias mas eu quero a porção dobrada do espírito que repousa sobre ti tem pessoa que ela se encorce em alguém e fica ali achando que aquele alguém é alguma coisa e o homem pode até ser muito usado por Deus mas ele só é usado enquanto o espírito repousa sobre ele enquanto o espírito está sobre ele e Eliseu vai reconhecer isso dizendo eu peço que poção dobrada daquilo que está sobre ti vinha sobre mim porque a partir do momento que você for tomado Elias a unção não tem mais serventia sobre a tua vida a partir do momento que faleci Davi Miranda partiu a unção que estava sobre ele passou sobre alguém e agora Josué recebe a unção que estava sobre Moisés mas tem pessoa que ela quer a unção de alguém mas ela não quer a luta o preço que é pago que alguém paga porque juntamente com a unção que é transferida ela vem também a luta o peso a opressão que aquele fulano aquele homem Deus aquela mulher de Deus os passa e precisamos estar prontos aptos para receber tem gente que vem alguém sendo usado na hora do louvor e ela até diz assim eu queria tanto louvar como fulano louva eu queria tanto pregar como fulano prega eu queria ser tão usado como o apóstolo tal é usado mas vai ver quantas noites ou quantas horas por dia ele dorme vai ver quanto tempo ele passa na palavra vai ver quanto tempo ele passa na oração na campanha o tempo que ele passa com o arrebanho com as ovelhas dando intimidade com Deus aí a pessoa passa o dia inteiro no facebook se tem fundo no atrizapo ela passa o dia inteiro perdendo tempo com picuinha com fofoca ouvindo fofoca a mesma pessoa é fofoqueira mas ela passa o dia inteiro ouvindo fofoca e quando você tá ouvindo a fofoca você também é cúmplice nela você tem que dizer não eu não tenho tempo pra ouvir picuinha porque o tempo que eu tenho é pra consagração já tem 24 horas no dia e o meu tempo eu passo arrumando a casa dando tempo pro meu esposo pra minha esposa e esse tempo aqui agora eu não tenho é tempo precioso esse tempo é pra me dedicar a oração a intimidade com Deus porque nessa noite Deus vai me usar pra orar por alguém aí essa noite Deus vai me tomar e eu vou ser ousado pra colocar a mão sobre alguém e entregar uma promessinha eu não tenho tempo o tempo que eu tenho é pra mexer o tempo que eu tenho é pra ser tomado o tempo que eu tenho é pra ser cheio da glória e da presença de Deus eu não tenho tempo pra estar ouvindo picuinha porque Deus quer me usar pra entregar algo pra alguém e quando você vem pro culto com essa sede não de receber somente mas de alguém pronto pra dar aleluia a Bíblia diz que aquele que dá que aquele que dá dá e se ruzar dá e se ruzar dado ainda disse Jesus boa medida recalcada sacudida e transparentemente se ruzarão quem dá recebe mais agora aquele que não procura multiplicar aquilo que Deus dá para só que agora Josué que é incubido de continuar a liderança Israel porque alguém que vem pro culto não sei se fala Jesus tá cheio por aí de crente que ele começa no ministério e há um tempo de amadurecimento no ministério não fique triste quando alguém não dá oportunidade e talvez porque ainda não é a hora Deus está preparando o teu ministério porque eu sou sincero irmão pra pegar oportunidade hoje amanhã tá caído eu não quero não eu prefiro pegar oportunidade e ter estrutura pra depois de pegar oportunidade que depois de cantar a minha prova tá depois de pregar a minha luta tá depois de ser usado por Deus Satanás vai me oprimir então eu prefiro primeiro receber a autoridade o renovo a unção na paz de Deus e depois não ficar caído pelo canto ter que visitar e orar porque está caído prostrado porque cantar é muito bonito pregar é muito bonito que ser usado é muito bonito mas o melhor de tudo é você ter estrutura o melhor de tudo é você ser renovado e cheio da glória da presença de Deus só que tem pessoa que ela não quer esperar o momento e Josué vai andar ao lado de Moisés e ele nunca vai murmurar em nenhum momento e dizer olha quando é que vai ser a hora você vai passar essa unção pra mim quando é que vai ser a hora que você vai dar oportunidade Moisés de eu ser usado igual você é o ministério de Josué é anonimato ele serve calado ele honra calado ele faz calado mas o que muitos não esperavam é que no calado dele ele estava pronto pra exercer tem pessoa posso falar ou não tem pessoa que tem muito fala demais quer demais quer demais mas não tem estrutura e Josué fica no anonimato mas quando ninguém imagina Josué surpreende está pronto pra exercer o ministério dele e a altura de Moisés a altura porquanto diz a palavra que nunca mais se levantou homem como Moisés mas o Josué não deixou nada a desejar do ministério de Moisés e se você quer algo mais de Deus você precisa se preparar pra mais só que agora diz a palavra de Deus que o povo vai cessar de receber o maná no céu posso ouvir o glória ou não o maná que era a comida do céu o maná que era o pão ou um tipo de pão que caia do céu e esse maná que dizia pra nós a respeito daquilo que Deus tinha pra proporcionar pra o homem escuta irmão Deus quer falar conosco aqui hoje o maná falava de algo que Deus concedia ao povo e durante 40 anos o povo era mantido no deserto com o maná do anil só que ser mantido por maná do céu parecia algo espetacular é verdade só que o povo que era sustentado com o maná do deserto durante 40 anos era sustentado mas era murmurento o povo que era sustentado com o maná do anil não era o povo fiel somente era o povo que murmurava e Deus tinha que mandar maná era o povo que murmurava e Deus tinha que fazer sair água da rocha era o povo que murmurava e Deus tinha que fazer as codornizes vizinho e se ajuntar para eles poderem comer e tem um certo povo dentro da igreja que muitas vezes é até mantido com o maná para falar a verdade posso falar ou não? tem estrutura para aguentar o pau ou não? é o povo que não tem intimidade com Deus vive reclamando murmurando e Deus manda algo no céu vem para a igreja aí Deus até usa o varão para entregar a profecia aí até se alegra até rolopia até entra no mistério junto mas para falar a verdade Deus ia dizer o que Deus queria dizer para você era o seguinte olha merece uma vírgula não merece nada só estou mantendo porque é meu compromisso de guardar e cuidar e proteger mas ser mantido com o maná do céu não era algo bom na verdade porque acomodava o povo porque o povo não mudava o povo não se mudava não se transformava e o povo passou 40 anos gostando de maná mas continuava murmurando continuava falador continuava pecador e está cheio de crente assim dentro da igreja não muda de vida nunca cresce espiritualmente mas sempre recebe maná sempre recebendo provisão sempre recebendo algo e Deus está dizendo hoje os dias de receber maná está contado os dias de receber algo está contado eu não quero pôr o recebendo maná vomorento e Deus vai cortar o maná do deserto e quando ele corta o maná do deserto ele está dizendo para Josué Josué o nível espiritual desse povo há 40 anos eu estou tentando desenvolver eles há 40 anos eu estou tentando desenvolver esse nível espiritual desse povo que na verdade eu nunca quis sustentar em deserto na verdade eu queria sustentar dentro da terra de cada um tem crente que ele fala assim ô pastor não ora não jejua tem dia que está vindo tem dia que está caindo tem dia que seia tem dia que diz hoje eu não vou se ar e aí Deus até manda maná Deus até usa profeta para falar Deus ainda dá palavra Deus ainda toca com cura só que maná é comida de deserto maná é comida de alguém que está no processo ainda lá de trás e Deus está dizendo para alguém aqui hoje está na hora de abrir mão desse maná né maná é comida de crente bebê maná é comida de crente tem que ser tratado na boca tem que estar caindo no céu caindo no pé para ser tratado Deus está dizendo está na hora de criar vergonha na cara e sair desse nível espiritual e passar para o outro lado da terra de Canaã a vontade de Deus nunca foi que 40 anos o povo caminhasse dentro do deserto Deus queria o povo que entrasse dentro da terra de Canaã e diz a Bíblia que ainda naquele ano o povo comeu as novidades da terra de Canaã posso ouvir glória ou não glória o povo comia do maná do céu de repente você vem para a igreja e é engraçado né de repente você já se perguntou no teu ministério que é muita vez do céu